Os vídeos do cachorro fazem o maior sucesso na internet. Numa rede social, o anapolino Dengoso alcançou 15 milhões de visualizações. E não é pra menos, esse autêntico vira-lata caramelo é pura simpatia e docilidade. Dengoso, ele apareceu aqui na purificadora há quase 3 anos atrás. Ele apareceu aqui no primeiro dia, não sabia se ele tinha dono, alguma coisa, mas dei comida pra ele, dei água e ele foi passando o dia aqui. Deu a noite, ele ainda estava por aqui, dormiu aqui na purificadora e isso durou uma semana. Foi ficando por aqui durante uma semana. Uma semana depois, eu resolvi levar ele pra casa. Eu estava aqui à noite, ele me observando, tipo assim, me leva pra casa. E aí peguei e levei ele pra casa, já tinha outros cachorros lá em casa, levei ele no intuito de talvez fazer algumas postagens e tentar achar o dono dele. E, graças a Deus, não achei e o Dengoso está comigo até hoje. Por ter sido adotado, o Éder não sabe a idade do cachorro, mas uma coisa é certa. O Dengoso viveu parte da vida na rua. Aliás, bater pernas é o que ele mais gosta. É o tempo todo observando o portão. A gente tem uma menina que trabalha lá em casa, ele fica aguardando ela dar uma saídinha ou alguém abrir o portão pra ele poder escapar. Esse fujão é querido por todos. E não é porque é de rua que gosta de ficar sujo. Pelo contrário, o Dengoso aprendeu o caminho do pet shop. Vai sozinho e quando chega, já quer logo ir pro banho. É até difícil tirar ele da máquina de secar. Que vida boa! Ele entra sozinho, já sabe o caminho. E outra coisa, ele não gosta de secar com o secador. Ele gosta da máquina, que aí já fica tranquilo, ventinho batendo nele, sem barulho nenhum, né? O Dengoso, ele gosta de conforto. De banho tomado, o Dengoso vai pra balada. Todo mundo na região conhece o Dengoso. Ele passeia pelas ruas tranquilamente. Mas o que ele mais gosta é de vir pro bar. Mesmo com o estabelecimento fechado, ele fica aqui esperando o bar abrir. O Dengoso já se tornou um cliente VIP. Já teve dia do Éder ter que buscar o Dengoso uma hora da tarde no bar. Gente, é uma hora da tarde ainda. E vocês querem ver que o Dengoso já veio pro bar? Vocês querem ver? Gente, olha pra vocês ver. O bar nem abriu ainda. Olha pra vocês ver. O bar nem abriu. Olha quem já tá aqui no bar. E na época da Copa, o cachorro fugia com roupa e tudo. Ia direto pro bar ver o jogo da seleção. O Dengoso gosta de ficar no meio do povo. Gente, eu dou conta. Olha o bar como é que tá. E eu tenho que vir buscar o bonito no bar. Hoje eu tinha que vir de Apera, Dengoso. Me mata de vergonha, Dengoso. Pelo amor de Deus. E dentro do bar, ele fica bem à vontade. Anda de um lado pro outro e observa tudo. Em São Paulo, também tem um cachorro que adora um bar. Meu nome é André Almeida. Eu sou o pai do Dom. O Goldinho que começou a aparecer nas telinhas recentemente. E hoje eu vou contar um pouquinho da história dele pra vocês. Depois disso, aconteceu aí essa situação que vocês viram. Eu vou explicar um pouquinho do porquê acontece também. No dia do vídeo, eu estava me preparando pra dormir já. Abri o portão. Falei, Dom, vai fazer xixi. Ele levantou, foi pra rua. E aí ele viu o pessoal no bar e não pensou duas vezes. Correu pro bar. Mas existe explicação pelas preferências de passeio do Dom e do Dengoso. Normalmente, quando o cão faz esse tipo de coisa, pra ele é bom. E se não é algo perigoso, não tem porquê a gente tirar isso dele. O nosso comportamento pode interferir nisso se nós tornarmos a situação ruim. Como aquele cão assustado, aquele cão amedrontado que chega em determinado local, as pessoas batem o pé pro cachorro sair. Isso faz com que ele perca um pouco daquele comportamento que poderia ser algo bom pra ele dependendo da situação. Independente do lugar preferido, o importante é dar muito carinho e deixar o seu pet ser feliz. No caso do Dom e do Dengoso, os boêmios agradecem.